vamos falar sobre o novo reajuste do salário mínimo peço que vocês compartilhem esse vídeo se inscrevam no canal se for novo por aqui e já deixa aquele joinha para a gente espalhar esse bom conteúdo que eu vou explicar tudo sobre isso muita gente perguntando essa semana mediante ao novo aumento do salário mínimo ou seja confirmado pelo governo federal uma excelente notícia chega aos aposentados pensionistas e demais beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social porque demais eu vou explicar já para vocês isso porque o reajuste do piso nacional ou seja o salário mínimo não somente impacta na base salarial dos trabalhadores brasileiros visto que também causa efeitos em diversos benefícios governamentais por norma todo o benefício intermediado pelo Instituto que substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalho não pode ser inferior ao piso nacional vigente ou seja o salário mínimo que atualmente está em 1.302 reais o governo Lula confirmou que o novo reajuste ocorrerá no dia 1º de maio quando é celebrado o feriado do dia nacional do trabalhador olha que beleza segundo o intuito da nova gestão do país a ideia é que o salário mínimo conte com um aumento de 18 reais é pouco né pessoal mas é melhor do que nada consequentemente a gente vai ter um aumento maior no ano que vem tem que pensar a longo prazo também então 18 reais em relação ao valor vigente atualmente determinado pela proposta orçamentária do governo anterior 1.302 reais desta forma o piso nacional o salário mínimo saltaria para 1.320 reais ou seja saltará a partir de 1º de maio representando uma alta de quase 9% considerando o avanço inflacionário de 2022 a gente sabe como as coisas estão caras principalmente os idosos aí que precisam de medicamentos a gente teve um aumento considerável agora em abril nos medicamentos então precisa é pouco mas precisa desse reajuste abre aspas é um compromisso meu com o povo brasileiro nós vamos acertar com o movimento sindical está combinado com o ministro técnico do trabalho está combinado com o ministro Haddad que é da fazenda que a gente vai em maio reajustar para 1.320 estabelecer uma nova regra para o salário mínimo que a gente já tinha no primeiro mandato disse o presidente atual Luiz Inácio Lula da Silva atualmente o INSS é responsável por intermediar o pagamento de diversos benefícios de natureza previdenciária e assistencial que é onde entra o BPC estima-se que hoje a autarquia destine valores mensais a mais de 36 milhões de brasileiros sendo grande parte desse montante amparado por um salário mínimo então olha só de acordo com as estimativas quase 70% das pessoas com direito a benefícios do instituto recebe o equivalente a um salário mínimo ou seja 70% desses 36 milhões vão receber já esse aumento de 18 reais garantido a partir de 1º de maio a boa notícia para estes é que com o novo aumento previsto para maio o benefício passa a ser de 1.320 reais ao invés de 1.302 no caso das demais faixas de valores pagos pelo INSS também deve haver um reajuste já que os salários partem do piso nacional o teto do instituto por exemplo irá subir de 7.087 reais e 22 para 7.769 com efetivação dessa nova correção. Fernando isso quer dizer então que os benefícios acima do mínimo também vão ter esse reajuste é o que eu vou explicar para vocês já já aqui ao longo do vídeo primeiro quais beneficiários quais benefícios irão receber esse aumento como dito anteriormente todo e qualquer benefício do INSS cujo valor não possa ser inferior ao salário mínimo deverá ser reajustado e isso inclui as seguintes espécies de benefício aposentadorias em geral então por idade por tempo de contribuição né que a gente tem os novos nomes mas trazendo aqui para você a puridade por tempo de contribuição aposentadoria por invalidez todas têm direito a esse reajuste pensão por morte tem direito ao reajuste auxílio doença mesmo que um benefício temporário já vai ser impedido de ser pago menos do que um salário mínimo caso a pessoa contribua nesse valor auxílio e inclusão é um novo benefício também do governo para quem recebe aí já sabe não vai poder também ser menor do que esse valor salário maternidade também não poderá ser menor que o mínimo e o BPC LOAS benefício de prestação continuada que é pago aí a deficientes e também aos idosos acima de 65 anos 65 anos ou mais também terão este reajuste alguns benefícios do Instituto ficam de fora do reajuste por não terem a natureza substitutiva nos rendimentos de contribuição ao trabalho esse é o caso de proventos como auxílio acidente o auxílio inclusão a salário família a cota parte da pensão por morte então só corrigindo o auxílio inclusão ele não vai ter esse reajuste agora tá ele entra na faixa aqui de benefícios que não vão ser reajustados por conta não vão acompanhar o salário mínimo assim como auxílio acidente o salário família e a cota parte da pensão por morte por outro lado outros benefícios de natureza trabalhista também são impactados pelos aumentos como por exemplo o abono salarial do PIS PASEP e o seguro desemprego também terão e acompanharão esse reajuste e agora a pergunta do milhão olha só benefícios acima do salário mínimo vão ter reajuste em maio também eu vou explicar aqui para vocês rapidamente para você não esquecer vamos direto na lei vamos saber aqui ó 8.213 de 91 essa é a lei artigo 41 a diz o seguinte o valor dos benefícios em manutenção ou seja que já estão sendo pagos será reajustado anualmente isso quer dizer você já recebeu um reajuste reajuste esse ano correto na mesma data do salário mínimo na mesma data de reajuste do salário mínimo então isso quer dizer que eu vou ter um reajuste agora pró-rata ou seja quer dizer é proporcional de acordo com as respectivas datas de seu início ou do último reajustamento então pessoal do último reajustamento reajuste anualmente então só já adiantando aqui para vocês não vai acompanhar não vai ter reajuste os benefícios acima do salário mínimo porque é um benefício reajustado anualmente junto com o salário mínimo mas esse ano aqui a gente teve aqui uma exceção que foram dois reajustes de salário mínimo e aqui é com base no índice nacional de preços ao consumidor quando apurado pela fundação brasileira de geografia estatística ou seja é divulgado uma vez por ano então trazendo aqui para vocês benefícios no valor de um salário mínimo todos sobem de 1.302 para 1.320 benefícios acima do salário mínimo só podem ter um reajuste anual que já houve este ano mesmo acompanhando o salário mínimo não tem porque ele tem agora a base o índice nacional de preços ao consumidor que já foi divulgado então ele é com base no início do benefício ou no último reajustamento tá então conta um ano a partir do último reajustamento como já houve esse reajustamento em 2023 os benefícios acima do mínimo ficam fora e isso vai equilibrando pode ser que o ano que vem a gente tenha um reajuste mais robusto para os benefícios acima do salário mínimo talvez menor para o para quem recebe o salário mínimo e assim a conta vai equilibrando nunca é o suficiente a gente já mostrou aqui para vocês que o salário mínimo deveria ser muito maior cerca de 3 4 mil reais para que a pessoa pudesse viver confortavelmente mas não é a realidade que a gente tem então espero que vocês tenham gostado do vídeo tenha ficado muito claro para vocês que benefícios salário mínimo sobem a partir de primeiro de maio e acima do mínimo não sobem resumindo tudo aqui para vocês eu agradeço muito sua audiência se você ainda ficou com dúvida pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder para você que é inscrito no canal não é inscrito ainda inscreva-se agora ative o sininho de notificação e deixe aquele joinha para nos ajudar